Muita gente me pergunta a diferença de margem e markup. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Não importa em que negócio você está. Se você está no varejo, na indústria, se você está trabalhando com serviços. É muito importante para você pensar em definir preços que sejam saudáveis para a sua organização. Que permitam que você tenha uma margem saudável de lucro para conseguir reinvestir na sua empresa. Para que a sua empresa possa estar sempre no azul, sempre no verde, sempre bem. E é bastante comum que as pessoas, quando falam de margem, na verdade elas estejam falando de markup. E hoje eu vou explicar para você qual a diferença dessas duas coisas. E por que eu acredito que é mais importante e mais estratégico para você e para a sua empresa trabalhar com margem em vez de markup. Basicamente a diferença está na perspectiva. Quando a gente fala de markup, a gente está falando do quanto em percentual que você vai acrescentar no seu custo para chegar no seu preço de venda, no seu preço final. Então, para te dar um exemplo. Vamos supor que você tenha um produto que custe para você R$70. Você vai precisar acrescentar um markup de R$42.9 para poder chegar num preço de R$100. Então, é o percentual que você acrescentou, o percentual que você acrescentou no seu custo de venda para chegar no preço. Então, você está determinando qual preço que você vai vender para o seu cliente com base em quanto o seu produto custou para você. Então, essa é uma visão de que o preço sempre tem que estar relacionado ao custo. Já quando você pensa em margem, você está pensando diferente. Você está pensando o quanto do seu preço deve ser lucro para você. E a vantagem de você trabalhar com margem em vez de markup é que você está sempre pensando no seu lucro. O foco está no seu lucro. O foco não está no custo. E além disso, quando você fala, por exemplo, de Brasil e da tributação e todo o sistema tributário que a gente tem aqui, que basicamente a tributação incide, de certa maneira, como crédito quando você está comprando e como débito quando você está vendendo. Se você trabalha com ICMS, tem uma empresa que compra e vende produtos ou até mesmo se você é uma empresa do lucro real, isso vai ser afetado também no PIS e COFINS, que é um outro tipo de tributação. Quando você está trabalhando com margem, você pode levar em consideração o imposto que você vai ter como crédito na compra e o imposto que você vai ter também como débito lá na venda. E isso permite que você tenha uma precisão maior de qual vai ser o seu lucro no final das contas. Você vai levar em consideração não apenas o custo de compra do seu fornecedor, mas você vai levar em consideração também todos os impostos que vão incidir naquele produto. E aí você consegue chegar na sua margem final, que no final das contas é o quanto do seu preço que é lucro. Então basicamente é o lucro que você vai ter na venda daquele produto dividido pelo preço de venda. Então se você tem um produto que custa R$70,00 e você quer ter 30% de margem nesse produto, você vai vender esse produto a R$100,00. Então percebe que na mesma relação de custo e lucro, no caso R$70,00 a R$30,00, se você estiver trabalhando com markup, o seu markup vai ser de 42,9% e a sua margem vai ser de apenas 30%, porque 30% é o seu lucro. 30% é o que fica no seu bolso depois que você vende aquele produto. Então espero que você tenha entendido aí a diferença de margem e markup, que é bastante importante, e que você comece a trabalhar com margem, comece a pensar mais, comece a ter um foco maior no seu lucro do que no seu custo. São visões diferentes da mesma coisa, mas acredito que a margem vai te dar uma perspectiva melhor de gestão para o seu negócio. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo sobre preço, não esquece de deixar o seu comentário aqui no vídeo, não esquece de compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar deste conteúdo. Muito obrigado e até o próximo episódio.